Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje é dia de nós falarmos de beleza, saúde e bem-estar. Então não sai daí. Hora de Eudora aqui no programa. Estamos com a Ana. E, gente, é uma matéria que eu amo fazer. Vocês sabem por quê? Porque eu acabo comprando na hora da matéria. Eu adoro fazer. Porque ela traz as novidades. E porque desde que eu conheci a Eudora, eu uso a Eudora. E é uma coisa, então, quando a gente fala que é muito verdadeiro, porque eu troquei muitas marcas bacanas e até algumas marcas caras que eu usava por Eudora. Porque eu acho que é até uma questão de inteligência, não é, Ana? Tu pagar um preço justo, porque os preços de Eudora são muito bons. Por isso que a gente começou a dar preços com a mesma tecnologia. E com qualidade. A mesma qualidade, Ana. E eu tô constatando isso no meu dia a dia, gente. Porque eu uso direto. Direto Eudora. Então sempre que a Ana larga as coisas aqui, pra mim é uma surpresa. E eu acabo ficando com as coisas. Nós vamos falar hoje do quê, Ana? Do lançamento. Que tem muita gente que já viu por aí. Do novo batom, Eudora. Com uma tecnologia nova. Aquele que a Marina Rui Barbosa tá mostrando. Do La Voicier. Do La Voicier. Exatamente. Também dele. Da Eudora. Que é o Du Lip Tint. O que que quer dizer? Esse batom, ele tem um lado que é a cor. E outro lado que é um gloss fixador. O que que ele promete? Ele promete uma ótima fixação, 12 horas. E chega 12 horas de uso sem que o batom saia. Eu não acredito. E ele não transfere. Não transfere. Mesmo a tecnologia do Matte Fix, porém aprimorada. São cinco cores de início. É, eu tô com o meu desde o meio-dia. Já são tarde, né? Mas são as cores, vamos lá. Porque eu não sou mulher de batom. Mas eu tenho que explicar. Tem alguns detalhes importantes. Fala. Pra poder, senão não vai funcionar. Tá, gente? Então aqui, ó. Primeira coisa. Eu peguei uma cor aqui. Que eu acho que é o Malva, tá? Primeira coisa pra usar. Ah, um detalhe. Não estar imediatamente com hidratação dos lábios. O que que quer dizer isso? Você vai fazer esfoliação do lábio, passar um creme pra hidratar. Não usa o liptite logo e imediatamente. Tá. Isso é importante, tá? Nem passa base embaixo, nem pó. O lábio tem que estar hidratadinho, natural. E pronto. Bate um pouquinho assim. Abre o batom. Eu gosto que ela ensina. O lábio tem que ir pra poder funcionar. Porque depois vamos dizer... O produto não funciona. Onde é que a gente vai ter uma consultoria dessas? Ó, eu vou passar na minha mão. Essa cor tá linda. Aí eu vou contar dez segundos. Sabe como é que a gente conta dez segundos fácil? Um Mississippi. Dois Mississippi. Não vai, né? Vamos dizer... Ó, passei uma camada. Se eu quero esse tom, eu mantenho essa camada. Mas eu vou passar mais um. Se tu quer um pouquinho mais forte. Com a pigmentação melhor. Ó, eu passei a segunda, mas tem um intervalo de esperar a secagem de dez segundos entre uma passada e outra. Pra passar o gloss depois. Tá, é. Aí sim. Então. Pra você contar, um Mississippi, dois Mississippi. Que nem a ressuscitação cardíaca, né? A gente faz isso, hein? Já vou dando... Eu não era enfermeira, gente. É enfermeira, né? É. Não deixei de ser, mas não é. Nunca deixou de ser. Agora, ó. Eu venho com o gloss fixador. Qual é o objetivo desse gloss? Não é, gente. Necessariamente dá... Ele dá aquele brilhinho, dá um efeito? Dá. Mas o meu, se vocês repararem, já tá mate. Tá? Agora, a ideia é que esse gloss haja como fixador do batom. Então, durante o dia, o que tu pode fazer, se tu quiser, é repor o gloss. Mas, outra coisa que tu vai sentir quando aplicar o batom nos lábios, uma leve refrescância, como se fosse um formigamento, assim, no lábio, sabe? Uma ardênciazinha, não é ardência, sabe? Um frescor. É normal, gente. Por que que sente? Porque existe um componente da No Transfer, que foi aprimorado, e uma coisa importante destacar, Eudora não trabalha com testes de animais e nenhum produto tem chumbo, tá? É por ter um componente novo na forma. Por isso que é normal sentir. Ou refrescância, ou... Não é formigamento, é uma leve ardênciazinha. É tão diferente. É, uma sensação de frescor. É normal. É assim mesmo. E aí, eu tô com o meu, umas seis horas, mais ou menos, tomei água e um bolinho... Não, gente, ela passou o guardanapo de papel, pra eu ver que não mancha o guardanapo de papel. Não mancha, não transfere. Então, tá aqui. Nós temos cinco cores, tá? Esses são os escuros, não é? O Malva Beauty, nós temos o Nude, o Escarlate Star, o Púrpura Glamour, e por último, o Rose Expert. São cinco cores. Vale a pena, porque nesse momento ele está promocionado... Pois é, quanto? R$30,00 até o dia 25 de agosto. E uma super tecnologia, o mais bacana, gente, é que assim como a Ana nos dá consultoria toda semana aqui no programa, ela pode dar na sua casa, no seu trabalho. É só telefonar, que a Ana vai, mostra, fala de como usar o produto, ensina a usar esse produto pra poder aproveitar ao máximo o produto, não é? E a gente paga o preço justo. Justo. Não é? E Eudora nada mais é, gente, do Grupo Boticário, não é? Então a gente não precisa nem falar, nem... Eudora dispensa qualquer apresentação. Então, liga já, ó, marca sua hora com a Ana, porque a Ana tem muitos produtos de maquiagem, pro rosto, face, cabelo, tudo, né? Tudo pra beleza. Tudo pra beleza é com a Eudora. Semana que vem ela volta. Chega lá, Eudora. Direto da Mesoclínica, dizem que essa é a estação dos peelings. Então é sobre eles que nós vamos conversar sobre um experto em peelings, que é o doutor Tadeu Martins. É a época dos peelings, doutor Tadeu? Com certeza. Aliás, na verdade, não existe uma época pra peelings, porque senão não se faria peeling no Nordeste. A época é sempre, né? Nós, os gaúchos, o pessoal do sul de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, nós somos privilegiados por ter inverno. Porque esta realmente é a estação que mais se presta pra fazer. Em função da falta de condição solar... Em função da falta de sol. Então, porque depois de um peeling, um peeling profundo, um peeling que funciona... Sim, que seria o de fenol. ...que feria o peeling de fenol, nós temos que ter um resguardo do sol. Quanto menos o sol, melhor. Um dia como hoje, ou como ontem, ou essa semana, semana passada, aonde que tu acha sol? Foi só chuva, só chuva e tempo dublado. E são mais ou menos 15 dias de resguardo, né? 15 dias. Eu ainda vou ter 15 dias pra poder fazer esse peeling de fenol. É. Pra ganhar 20 anos. Depende. Depende. Por quê? Depende de quem. Depende de quem. Eu sempre exemplifico pros meus pacientes, quando eles dizem, mas, doutor, eu vou rejuvenescer 20 anos, então eu sempre explico o seguinte, se tu ganhares um prêmio de 10% do salário mínimo, o percentual é a mesma coisa do que 10% da mega cena de Natal, de Ano Novo. Os dois são 10%, só que num tu ganhaste 20 milhões e no outro tu ganhaste 90 reais. Então, depende do rosto. Se eu tenho um rosto de uma jovem de 50 anos, de 45, mas que ela tem cara de 70, 80, 90, toda enrugada, nós podemos ter um ganho de até 20, 30 anos. É, eu já vi resultados assim. Porque nós estamos recompondo um rosto que estragou. Sim. Ela tem base, ela tem substrato pra melhorando o rosto, ela ficar de novo, ela vai ficar com que cara? Tirando todas as rugas, ela vai ficar com cara, com fisionomia, de 30. Claro. Ou de 20, se ela tem 40. Agora, se eu pego uma jovem como tu... Ah, então eu vou levar isso como um elogio. É. E que tem meia ruga... Não, mas eu não tenho meia. Mas acho que ia dar um bom ganho, não ia? Não em termos de anos. Eu faço um peeling... Em termos de qualidade de pele. De qualidade de pele. Eu faço um peeling na carne, a chute, ela vai perder as poucas rugas que tem, mas vai ficar com essa carinha de 30 que ela tem. Você sabe por quê? Porque eu já fiz um peeling light contigo. A carne não tem 30, a carne não tem 30, mas ela vai ficar com a carinha de 30 que ela tem. Olha, doutor Tadeu, mas me diz uma coisa. Nesse caso, assim, de a gente não ter muitas rugas, aí tu indica o peeling light. O peeling light foi aquele que tu fizesse, acho que já faz dois anos. Faz dois anos. Faz dois anos. Parece mentira, né? Que seria o universal peel, que é um peeling que não tira das atividades. Aí foi uma tranquilidade. Tu fizesse na quinta e gravaste na terça. É. Então dá pra ver que é possível fazer um peeling de fenol, melhorar muito a qualidade da pele, tirar lá praticamente todas as rugas e não se afastar da sua atividade principal. É, eu te digo assim, ó, que esse peeling que eu fiz, mais light, foi um divisor de águas pra mim, assim, no sentido de cuidado, porque eu nunca fiz nada, nem procedimento cirúrgico, não sei botox, e eu notei, assim, uma diferença muito grande na minha pele. Na qualidade da pele. É, mas muito grande. Realmente, a pessoa fica rejuvenescida, fica mais bonita a pele, o rosto, fica tudo... Mas não se tem aquele ganho, porque quando se indica este tipo de peeling, nós não estamos pensando, ah, vai ficar, tem 50, vai ficar com cara de 40 ou de 30, não, não estamos pensando nisso, nós estamos pensando em recompor a pele. Agora, pegamos uma senhora de 60 anos, ou mesmo de 70 anos, a gente tem exemplos disso, e faz um peeling de fenol profundo, fenol 88%, que é aquele peeling que nós precisamos daquele resguardo, aquela... a pessoa tem que ficar guardada em casa por pelo menos uns 10, 12 dias, com 15 dias já está trabalhando, já está na sua atividade, mas que ela tinha muitas rugas. A gente consegue prometer para esse paciente uma resolução, uma retirada de pelo menos 90% das rugas. É, os resultados são incríveis. Então, aí nós temos rejuvenescimentos que mexem na impressão da idade. E esse resguardo que o doutor Tadeu fala é um resguardo porque tu fica com a pele como se eu tivesse, tu não vai querer dispor, mas não que tu não tenha disposição para fazer, não é? É, ninguém quer sair na rua com o rosto todo machucado. Tu não quer sair com o rosto todo machucado, não, é craqueladinho, rachadinho, a pele fica feia. Então, ó, aberta a temporada dos peelings, hein? Vamos correr, porque se a gente não faz, eu sempre penso assim, os outros sabem, né, doutor? É verdade, tem muita gente fazendo. É isso aí. Então, a mesoclínica, o doutor Tadeu atende aqui na mesoclínica, na Américo Vespúcio, número 27, no bairro de Henópolis. Direto aqui do Gilson Colares, Visagios e Beleza, hoje nós vamos falar pra vocês de todos os serviços do salão. Toda semana nós falamos em transformação, em visagismo, mas o salão não é só isso. Além disso, tem muito mais. Claro que o visagismo, eu acho que ele é, assim, o grande carro-chefe de vocês, que é o que é o que é inicial, não é? É um trabalho personalizado, é um trabalho que a gente traça uma certa exclusividade pro cliente, né? Claro. É o que as pessoas buscam muito hoje. É o que mais buscam, né, Gilson? A gente tem observado e que eu acho muito interessante, né, até queria aproveitar pra falar, que eu observo, assim, que cada vez mais os homens também estão buscando e muito essa questão do exagismo. A gente tem a nossa fanpage, né, e tanto pelo Instagram como pelo Facebook, os homens entram muito em contato querendo saber informações, valores, como é que é, qual é a ideia mesmo, aí a gente querendo te dar uma explicada e conviver a pessoa pra te conhecer. Não, e assim, ó, gente, os homens que estiverem nos assistindo, ou esposas, ou namoradas, vocês não sabem a diferença que faz um bom corte de cabelo e o quanto os vários tipos de recortes de barba podem mudar o formato de um rosto. Ele pode deixar o rosto mais quadrado, o rosto mais anguloso, aquele rosto que é mais arredondado, ele pode dar um contorno, e tudo isso é visagismo, não é? É tu olhar pra pessoa e tu ver o que que ela tá precisando e o que que ela quer chegar, não é, com a sua aparência. O que que ela quer melhorar, o que que ela não gosta que pode descartar, tu sabe que até aproveitando o gancho aqui eu vou fazer mais um pouquinho de propaganda, né, mas eu fui procurada outro dia com um menino que ele tá concorrendo ao Mr. Rio Grande do Sul, e ele, baseado no trabalho que eu fiz, ele me convidou pra ser coordenador dele, pra fazer a coordenação de toda a preparação dele, de tudo, do concurso, porque ele precisa desse apoio, né, o personagem, o visual, o corte, a barba, ele é um burinho bonito, sem formato de rosto, não precisava realmente ser valorizado, e eu fiquei muito contente de ele ter gostado tanto que ele me convidou pra ser coordenador. Não, não, o visagismo faz assim, ó, ele realiza verdadeiras mágicas, não é? Ele potencializa a importância de vida, não é? Exatamente. É, então, além, claro, desse carro-chefe, desse grande diferencial, o salão é o salão completo, não é, gente? Exato, a gente oferece todos os serviços que outros salões oferecem, vários profissionais, não é? A gente tem o serviço de Magic Tan, né, que é o bronze, pra pessoa que quer se manter bronzeadinho o ano todo, né? Eu faço o Magic Tan aqui, eu faço o Magic Tan há muitos anos. A gente tem toda a parte, tem com a Dani, com a Dani Serfa, né, que é a parte de estética facial e maquiagem, tanto que ela tem uma sala exclusiva, né, a pigmentação que ela faz também, toda a parte de facial e de maquiagem, né? E além dela, outros profissionais são maquiadores também, que o Márcio é maquiador, o Fábio é maquiador, cabeleireiro e maquiador, né, o Felipe também, né, tem mais a Rejane, o Fabiano e a Aline, que também são cabeleireiros, então a gente oferece toda essa parte de, todos os serviços de cabelo e maquiagem, né, a parte de noivas também, que a gente tem de bastante noivas, trabalho bem personalizado também. Então as noivas contamimadas aqui, vocês não têm noção. É bem personalizado esse trabalho, todo o serviço de manicure. Sim, vocês têm uma equipe de manicures também muito panificadas. Muito panificadas. A gente tem a Elisa, que faz todo aquele trabalho de parafina, de hidratação pra mãos e pés, a gente tem a Thaís, que é podóloga, que faz todo aquele trabalho, desde recém-nascida até... Que trabalha na saúde. Trabalha na saúde, inclusive, porque tem o pé diabético, o pé de atleta, pra todos os estilos, assim, todas as necessidades que forem acessadas na área de podologia. Então a gente tem um serviço bem completo. Além de todos os mínimos que a gente procura oferecer pro cliente, manobrista, estacionamento, uma recepção também muito eficaz, que tá sempre ali tentando fazer o melhor pro cliente, organizar a agenda pra todo mundo ser atendido e bem atendido. No outro salão, por exemplo, o salão funciona das nove às oito da noite, de segunda a sábado. Mas a gente sempre fica aí em aberto, porque às vezes o cliente precisa de um determinado horário fora do horário de trabalho do salão. Os profissionais todos são disponíveis, às vezes a vinda mais cedo, ou a fichada até mais tarde. Tem horários especiais. Em dias especiais também, às vezes em domingo, às vezes em feriados. A gente tem uma disponibilidade bem grande. E eu até estava comentando outro dia, no meu stories, que o salão do Gilson é um dos que abre na segunda-feira e que isso é maravilhoso pra gente, não é, Gilson? Porque todo mundo sabe que a maioria dos eventos aqui em Porto Alegre acontecem nas segundas e nas terças. Exatamente. Então, na segunda-feira, quando tu tinha um evento, tu não tinha onde ir, não é? Às vezes não tinha como se maquiar, ou como fazer a mão, ou como fazer uma escova que fosse. Então a gente trabalha o dia todo, na segunda também, não é normal. Então eu acho que são coisas que são importantes as pessoas saberem. Com certeza. A gente tem que fazer essa disponibilidade, né? Não, a gente grava toda semana e, por incrível que pareça, nós nunca tínhamos feito essa apresentação, né? É verdade, a gente estava devendo isso aí, né? É isso aí, gente. Então vocês estão todas convidadas a vir conhecer aqui o Gilson Colares, Visagis e Beleza, conhecer essa equipe de profissionais que é tão qualificada, tão bem treinada. E aqui a gente é muito, muito mimado e sai muito feliz, muito feliz, porque eles acertam em cheio. O Gilson Colares, Visagis e Beleza, fica aqui na casa do Estranho Filho, quase esquina com a Anitta Garibaldi, não é? 565. 565. E a gente esqueceu de dizer, tem segurança também. Também, exatamente. Muito importante isso aí. Para dar dica da fábrica dos óculos. E hoje é tanta dica, gente, que eu não quero nem me perder. Bom, primeiro, nós vamos falar da Stepper. A Stepper que é uma marca super leve. Ela tem tecnologia alemã. E os óculos da Stepper, gente, eles são sinônimo de conforto e leveza. Eles não pesam mais do que 8 gramas. Vocês sabem o que significa isso? Pois é, imagina a gente poder ver TV calmamente, sem óculos pesando. É um luxo, não é? E assim como a Stepper tem modelos femininos, também tem modelos masculinos maravilhosos. Então, são óculos mais básicos, mas eles têm cores, mas com um modelo mais básico. E que a grande característica é a leveza, é o conforto e com tecnologia alemã. Segunda dica. Vamos falar de óculos Carmin que chegou. Eu quero provar esse aqui para vocês, que eu achei ele maravilhoso. Olhem que óculos lindo, gente. Se ele não é um escândalo. Então, esse aqui é um dos muitos da Carmin que chegaram. Terceira dica. Óculos com lentes azuis. Quem aí não gosta de uma lente azul espelhada? E eu escolhi vários modelos aqui, ó, para vocês verem, que são um mais bonito do que o outro. Eu vou experimentar os meus favoritos. E que eles estão a partir de R$265. Olhem o que é este aqui. Se ele não é um escândalo. E o outro que eu escolhi, que eu achei também... Ah, tem mais dois que eu adorei. Este aqui, que tem a armação preta também, que eu achei ele bárbaro. E o óculos espelhado no inverno se usa sim, gente. E nunca teve tão em alta. E este modelo aqui também eu amei de paixão, ó. Então, essa é a terceira dica. A quarta dica. Você sabia que no mês de aniversário da fábrica dos óculos, se você compra a armação aqui, se a sua lente for plana até 4 graus, você ganha a lente? Pois é. Então, você compra a armação e ganha a lente no mês de julho. Mês de aniversário da fábrica dos óculos. E fora isso, a fábrica dos óculos tem muitas outras vantagens. Porque possui laboratório próprio, conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Helio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Vem você também, aqui para a fábrica dos óculos, encontrar as melhores marcas de óculos solares e pra receituário. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. Meu nome é Antônio Itadeu Costa Martins, eu sou médico, um dos diretores da mesoclínica. Há mais de 29 anos, vamos fazer 30 anos de existência. A mesoclínica se baseia em três pilares, a medicina, a odontologia e a estética, que são departamentos totalmente independentes. E nós fazemos, atualmente, divulgação do nosso trabalho através do programa Feminíssima. Há mais ou menos três anos que a gente usa este meio de comunicação tão importante com as entrevistas capitaneadas pela Carmen Achute. E nós podemos, eu posso dizer que nesses 30 anos, em termos de divulgação, em termos de resultados de mídia, nós podemos dividir em duas etapas. o pré-feminíssima e o pós-feminíssima. E nesse período de pós-feminíssima, desde que nós iniciamos a divulgação através desse maravilhoso programa, os nossos resultados de divulgação se multiplicaram. E eu convido todos vocês a, junto conosco, fazer parte desta equipe feminíssima. Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me, ritorno ai giorni passati tra i campi junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação, ela consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor, e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Ciência Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Direto da clínica do doutor Carlos Cuivin, hoje nós vamos falar da região do pescoço e do colo. Pois é, é uma região complicada, não é, doutor? Complicada, mas assim, é muito comum também as pessoas se queixarem. Às vezes cuidaram do rosto a vida inteira, tiveram momentos onde engordaram, momentos onde emagreceu, e às vezes a pessoa está num processo de se cuidar, emagrecer, malha, está com a pele bonita, já fez algum procedimento no rosto, mas elas se questionam, eu estou me sentindo bem, mas se chegar aqui, daqui para baixo, eu estou achando que a pele do pescoço está plástica. Sim, porque não tem exercício. Não tem. Ali é uma região difícil. Essa região, né? É uma região que pequenos tratamentos estéticos são menos comuns, tá? Então, assim, é uma situação muito comum. A pessoa está com o rosto, ela está achando que ele está adequado, às vezes já fez um botox, já fez um pranjimento, já fez uma mini plástica, já fez alguma coisa, e o pescoço é a parte que ela não está conseguindo gostar. Então, é muito comum. Às vezes a pessoa emagreceu, e tinha muita papada, a pele caiu, ou às vezes o processo natural de envelhecimento vai provocando uma queda, uma flacidez da região do pescoço. E às vezes se combina com o colo envelhecido, muito só. Então, toda aquela região fica chamada a atenção. Se a pessoa está bem, vai para uma festa, está com um vestido de festa, aparece o colo envelhecido, o pescoço também. Essa região, ela pode ser tratada de uma maneira isolada. A gente pode tratar, não tratar o colo, tratar só o pescoço. É comum também. Eu quero mexer só no pescoço. O resto eu estou achando que está legal. Então, tem vários procedimentos. Os mais comuns é. Se o problema é mais pele, se faz um tratamento de pele, parecido com os tratamentos de pele de rosto. Laser, rádio frequência, laser de CO2, tem uma série de procedimentos que vão melhorar a textura da pele. E daí a pele fica mais... Pode ser tratada no pescoço, a pele fica mais tonificada. E se pode tratar também a região do colo, onde é comum aparecer manchas. E também se faz tratamento da pele na região do colo. Quando a flacidez não responde a esse tipo de tratamento, ou quando ela é um pouquinho maior, a gente já, antes de tentar qualquer coisa simplesmente para tratar da pele, a gente vê que a flacidez ultrapassou esse limite. A gente vai ter que, de alguma forma, tracionar um pouco a pele do pescoço. A gente pode fazer através de fios de tração, que faz bastante. Você passa dois fios de cada lado normalmente. É um fiozinho que corre por baixo da pele e vem aqui para trás com ele. Procedimento feito em consultório, bem tranquilo. E já na hora a pessoa já percebe? Não fica inchado, nada? Não incha muito pouco. Ela nota a tração no começo. Ela fica com o pescoço bem tracionado. Fica com aquela sensação, assim, de que está... De que está enforcado. Enforcado. Não. Não. O fio é bem suave. Ela vai notar que a pele está um pouquinho repuxada por uns dois, três dias. É rapidinho. E depois ela já vai ficar com o resultado que dura em torno de dois, três anos. Funciona bem para o pescoço que está levemente flácido ou uma flacidez maior onde a pessoa não quer se meter a uma cirurgia. Claro. Nessas situações é onde mais se faz. Quando a gente parte para tirar um pouco de pele, existem duas plásticas de pescoço. Uma mini plástica que fica bem embaixo do queixo. Onde a gente pode tratar aquelas duas pregas que existem aqui e um pouquinho de pele. Quando a pele é muito concentrada na região embaixo do queixo, a gente pode fazer um procedimento bem pequeno. É uma cicatriz pequenininha atrás do queixo onde isso não se vê. Essa é uma mini plástica de pescoço. E essa é feita também? Essa pode ser feita com anestesia local também. Em alguns tipos de situações pode ser feita. É muito comum para complementar a plástica que já foram feita. E uma situação que a gente pode fazer também é em vez de fazer a plástica do rosto inteiro, fazer um lifting de pescoço onde a gente só trata o pescoço. A cicatriz é atrás da orelha. Fica muito bem escondidinha. Às vezes a gente precisa entrar um pouquinho dentro do cabelo. Porque a cicatriz fica dentro do cabelo é um procedimento que praticamente fica em cima. E a gente vai melhorar simplesmente o pescoço. A melhora chega até a mandíbula e para aí. É muito comum. A gente normalmente aspira se a pessoa tiver um pouquinho de gordura associada. A pele fica fininha. Ela vai se moldar ao contorno do próprio pescoço da paciente. e ela vai ganhar de novo. Um ângulo novo para o pescoço. A pele mais esticadinha. As rugas melhoram. E a gente pode depois complementar com o tratamento de pele também. É um procedimento que está se fazendo cada vez mais. Algumas pessoas que querem tratar especificamente só o pescoço e não querem mexer no resto do rosto. Então é uma coisa comum, bem natural e que pode ser feita de maneira independente. Perfeito. Então, a solução a gente tem para tudo, né? Semana que vem nós voltamos com o Dr. Carlos Cuirinho para vocês. Você sabia que uma sobrancelha ela pode levantar a tua fisionomia? Ela pode te deixar abatida? Ela pode te deixar com cara de braba. Ela pode te deixar com cara de cansada. Ela pode te envelhecer. Mas ela pode também te rejuvenescer. Pois é. Uma sobrancelha bem feita faz toda a diferença, não é, Jô? E eu estou aqui com a melhor aqui do Rio Grande do Sul que é a Joselane Bruno que está aqui comigo toda semana e que é a minha micropigmentadora. Eu me encho de orgulho para dizer isso. Sabia, Jô? Eu adoro te dizer que tu é a minha micropigmentadora. Primeiro, gente, porque eu sou muito não exigente, mas eu nunca encontrei uma micropigmentação que durasse para mim. Então, eu já achava que o problema era a minha pele porque eu fazia quando caía a casquinha e ia embora junto a micropigmentação e teve um momento que eu desisti de fazer micropigmentação porque eu não tenho quase nada de sobrancelha. E eu encontrei a Jô e a Jô disse para mim tu já fez a micropigmentação? Eu disse já fiz e não acredito. Ela disse então, eu vou fazer a tua e a partir desse momento vai acreditar. E realmente foi o que aconteceu. Hoje, eu sou cliente da Jô, minha filha é cliente da Jô, minhas irmãs são clientes da Jô. Toda a família. A família inteira é cliente da Jô. As amigas. Porque o trabalho é maravilhoso, não é? As amigas, as telespectadoras. Então, eu me encho de orgulho quando eu falo do trabalho dela porque eu sei que ela faz um trabalho lindo, honesto e justo assim, extremamente justo. E eu queria que ela falasse um pouquinho agora do trabalho dela já que eu falei tudo. Jô, fala um pouquinho do que é a micropigmentação para quem nunca fez. A micropigmentação é uma técnica que ela atinge a primeira camada da pele. A tatuagem, por exemplo, ela é mais profunda. Então, ela rasga mais, ela penetra mais e ela termina não saindo mais da pele. Enquanto a micropigmentação ela tem uma durabilidade e se você não fizer mais ela praticamente vai sumir. Claro. Ela tem uma durabilidade a que eu faço uma média de oito meses podendo passar de um ano. É, mas a minha passou um ano. É, passou um ano. Basta perto de um ano. É porque o que acontece quando a gente faz o retoque o retoque reforça. Então, se você faz uma vez por ano no segundo, terceiro ano que você está reforçando ela já não vai sair tão fácil, né? Ela vai ficar já mais marcada porque a pele é a pessoa. Sabe que é muito curioso porque cada vez que eu faço o meu retoque de sobrancelha sempre tem alguma pessoa que me pergunta o que que tu fez se tu fizesse botox? O que que tu fez que parece que tu está com a expressão mais levantada mais radiante? Sim, eu tenho clientes que às vezes a gente liga, retorna, né? Olha, já faz um ano que você fez como é que está a sobrancelha? E a pessoa diz está linda e perfeita tem certeza? Não, mas eu vou passar para você dar uma olhadinha a pessoa diz e aí na hora que ela vai ao meu ver ela já está fraca mas a pessoa está se achando bonita ainda ela acha que não precisa aí eu digo quem sabe que a gente já reforça para não deixar ela sair por completo para que ela fixe mais e aí no fazer a cliente olha e diz nossa, que diferença como eu precisava e não me dei conta é verdade então e tu foi uma? Eu fui uma tu disse para mim ah, mas tu acha que precisa da verde a sobrancelha tu achava que não precisava e quando tu fez aquele dia tu olhou e disse ó, realmente que mudança e a sobrancelha ela tem mesmo esse poder que eu falei no início não é Jo? de envelhecer ou de rejuvenescer estragar o rosto é, infelizmente tem bastante falhas aí no mercado e eu pego é que as pessoas acham infelizmente gente hoje com a facilidade que a gente tem de ir no Google de ver um tutorial as pessoas acham que podem sair fazendo não é? então a boa notícia é que a Jo também dá cursos profissionais não é Jo? e capacita muitas pessoas pra fazerem porque o ganho é um ganho muito bom então pra quem quer ter uma renda extra mas ela claro continua atendendo porque as clientes não largam ela quem muito me procura são pessoas de outras escolas cursos que não ficaram com aquela firmeza com aquela segurança pra desenvolver o curso não e também o curso da Jo a Jo tem um método próprio e esse método só aprende no curso aprende no curso Jo e uma última perguntinha aquela sobrancelha que não tá legal que não deu certo tem como arrumar? e na maioria dos casos tem cara tem na maioria dos casos então assim ó você que está aqui não assistindo vai na frente do espelho se olhe faça uma autoavaliação e veja o quanto você está precisando da Jo não é? é só ligar marcar um horário avaliação gratuita a avaliação é gratuita a Jo também trabalha com design de sobrancelhas mas o grande forte dela é a micropigmentação vai fazer uma avaliação pode ter certeza sim ó que a gente ganha muitos anos depois de fazer a micropigmentação hoje a dica direto aqui da fábrica dos óculos é super importante gente é por isso que eu admiro e adoro vir aqui na fábrica dos óculos porque a fábrica dos óculos não deixa ninguém na mão a fábrica dos óculos atende a homens mulheres crianças aquelas que gostam um modelo mais clássico um modelo mais arrojado óculos solar óculos de receituário e hoje nós vamos falar de algumas pessoas em especial para quem tem a cabeça um pouquinho maior vocês sabiam que os óculos tem diferença de tamanho? olhem aqui ó esse aqui é um óculos menor e este aqui é para quem tem uma cabeça um pouco maior o professor Enio como eu falo para vocês que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul ele se preocupa com todo mundo e ele tem uma vasta quantidade de óculos para pessoas que têm a cabeça maior assim como a roupa quando a gente bota um tamanho menor do que o tamanho que a gente usa a gente parece mais gordinho parece que está assim ó com a roupa estourando o óculos é a mesma coisa então ele tem que ser proporcional ao tamanho da cabeça da pessoa e aqui na fábrica dos óculos você encontra tanto homens quanto mulheres óculos de tamanhos maiores com hastes flexíveis então não fica apertando e não fica aquela sensação de que a gente colocou um óculos num tamanho menor gente a fábrica dos óculos então além claro dessas exclusividades que a gente traz aqui toda semana a fábrica dos óculos é referência quando nós falamos em ótica a fábrica dos óculos possui laboratório próprio trabalha com as melhores marcas do mundo e procura sempre operar com preços super competitivos você é meu convidado então pra vir aqui na fábrica dos óculos que fica na Berlim de encontro com a Nova York é uma quadra da Benjallin Constant então quem desce pela Nova York dá de cara com a fábrica dos óculos quando chega na Berlim e aqui ó então as pessoas que tem que precisam usar óculos mais largos ó aqui tá sobrando em mim tá sobrando mas que tem a cabeça maior e que precisam de óculos maiores aqui você encontra diversos modelos porque o professor ele investe muito nesses óculos pra atender a toda a sua clientela e aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E nós vamos potencializar E aí 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 E aí